Olha, não tem um... parece até assim, ah, é boa, entrevista, tá falando... Mas, olha, funcionava tudo tão assim, bem, sabe? Claro, de vez em quando, ah, galera, o que que tá pegando? Vamos aí, estamos atrasados, não sei o que. Tinha aquelas chamadas, mas, pô, escândalo, xilique, não teve nada disso com ninguém, nem técnico, nem ator, nada, sabe? Assim, uma coisa que todo mundo tava ali pra fazer e todo mundo... todo mundo era legal. Nossa, depois que eu ganhei o prêmio, o pessoal me ligava, os maquinistas, o pessoal do som, da parte elétrica, sabe o pessoal que eu via, né, na rua, nos caminhões lá, né, da... Pô, Sandrinha, que demais, nossa, que legal, e, né, porque a gente almoçava junto, a gente passou três meses juntos, né, no ônibus, pra lá e pra cá, naquela cidade maluca e... Então, assim, foi tão... era tranquilo, assim, sabe, no set. A gente chegava, a gente sabia muito bem o que a gente tinha que fazer, a gente já tinha ensaiado. Então, era só adequar o tamanho da nossa cena que a gente tinha feito com a Fátima ao set de filmagem daquele dia, né? Então, a cozinha, o quarto, o quintal, a rua, dali, em frente à casa. E... E não tinha, assim, informações contraditórias do Walter e da Daniela. Era um... Uma coisa, assim, que... Eu acho que esse filme foi um divisor de água, né, porque eu sou uma atriz, essencialmente, de teatro. Eu trabalho com teatro há mais de 20 anos. É... Já viajei muito pelo Brasil, exterior, tudo fazendo teatro, mas o teatro é aquela coisa que você fica ali, né, pequenininho. Um pequenininho, é muito efêmero, né, você faz um espetáculo e... Por mais que você registre, não dá aquela... Aquela sensação, porque não foi feito pra isso, né? Então, fica uma coisa meio chapada, teatro, né, assim, filmado, gravado. Então, eu tava acostumada a fazer isso, a minha dedicação era em torno disso. Eu também dava aulas de teatro, de interpretação, dirigia. Comecei a dirigir com os meus alunos, depois dirigi um espetáculo no Grupo Tapa. E aí, fiz co-direções com o diretor do Tapa, que é o Eduardo Tolentino. Então, e não sobrava muito tempo pra outras coisas, né? Eu queria muito fazer cinema. Tinha um desejo, assim, eu via os filmes e falava, poxa, o cinema brasileiro tá tão... Tá pulsante, assim, tá acontecendo. Finalmente, né, depois de Collor e tudo mais. Eu tinha um desejo de fazer um filme que falasse sobre São Paulo, né? Com pessoas bacanas. Não pensava quem, assim, pensava... Pensava assim, poxa, queria tanto fazer um filme bacana, assim, um longa que falasse de São Paulo, né? De pessoas reais, assim. E aconteceu, né? Principalmente a cena que abre e fecha o filme, foi uma cena muito difícil de fazer. Muito difícil. Foi assim, não dava certo. A gente filmou uma vez, depois... Aí eu acabei de chegar no camarim, assim, com o olho inchado, de tanto chorar, assim. Porque eu tava no quarto e eles estavam na cozinha, né? Olhando pelo monitor e falando, ah, o Dario, o Denis e o não sei o quê. E aí falando dos filhos e puxando. E aquilo foi me dando uma coisa, foi me dando uma coisa. E eu chorei, 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 chorei. E o foco não dava certo. E voltava aquela câmera no trilho. E voltava. Que era muito delicado. Era pouco espaço pra fazer aquela subida da barriga pro rosto, do rosto, sabe? Era muito difícil de fazer. O foco está suave e não dava certo. Sei que depois que acabou assim, eu chorei, 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 chorei. Aí os dois lá, ai, desculpa, meu amor, desculpa. Ah, não sei o quê. E essa cena dificílima e tal, quando eu acabei de chegar no camarim e tal, o Walter e a Daniela subiram no camarim e falavam. Ai, Sandra. Perdão. Falei, o que foi? A gente vai ter que fazer de novo. Ai, que eu chorei mais ainda. Não, não quero. Mas aí passou. Eles deixaram passar uns dias e tal, porque foi muito difícil fazer aquela cena, né? Muito, muito difícil. Porque tinha coisa da respiração, da barriga, da sensação. E eu andava com aquela barriga o tempo inteiro. Então, pra mim, né? É como se eu estivesse grávida mesmo. A gente tinha um ritual de treinamento. Então, a gente chegava, cada um fazia o seu alongamento, do jeito que cada um estava acostumado a fazer. Você tinha que preparar o seu corpo. Depois tinha uma série de exercícios com música, exercícios de resistência, de respiração, de concentração, que era uma sequência fechada, que a gente fazia todos os dias, que demorava, assim, uma hora de exercício. A gente fazia todo dia o mesmo exercício. Depois, cada um tinha os seus exercícios específicos. Então, por exemplo, pro João, por exemplo, que faz o motoboy, né? O João Baldacirini, que faz o Denis no filme. Ele é muito agitado. Então, ele fazia um exercício que era pra acalmar. Pra ele conseguir se concentrar. Então, ele ficava com uma bolinha, essas bolinhas de frescobol. Ele jogava a bolinha. Eu fiz muito esse também. Porque eu também sou bem agitada. Jogava. E aí você tinha que ficar seguindo a bolinha até ela parar. Aí, tranquilamente, você ia até ela e pegava de novo. O Dinho, ele corria. Porque ele precisava perder peso. Porque ele estava um pouco fora do peso. E pra essa figura mais delicada, assim, o Walter, a Daniela, ele também achou que ele precisava ganhar mais agilidade, né? Tava muito bonitinho, rosadinho demais. Então, ele corria. Corria em volta da casa, lá onde a gente treinava. Ele corria no bairro. Então, cada um tinha um exercício. Eu fazia muito exercício de base, de perna. Porque eu sou muito saltitante, né? E quando eu comecei lá o treinamento, os meninos me tratavam que nem uma irmã, né? E a Isandrona, pá, era mó, assim, chapa. E não podia ser assim. Tinha que ser uma coisa... E que não é um clique também. Ah, agora eu sou mãe de vocês, me obedeça. Tudo bem, no teatro a gente pode estabelecer essa convenção, fazer uma marcação, fazer uma pesquisa em cima disso, gestos que você, na distância do palco, você vai ver que aquilo é expressivo em relação ao mamãe e os filhos. Mas no cinema, que tá ali, no seu olho, você tem que ter aquele pensamento, né? O seu pensamento tá lá. Não pode estar vazio e tem que ser verdadeiro, ainda mais num filme quase documental como é esse filme, né?